Briga de trânsito termina em morte no interior de São Paulo. Seu Hermelino, de 59 anos, foi agredido por um homem de 37. Por quê? O Hermelino bateu o carro na traseira do veículo do agressor. O homem se enfureceu e agrediu o Hermelino até deixá-lo desacordado. Ele teve traumatismo crâniano e morreu posteriormente. Você acredita nisso? Você bate o carro, a pessoa fica tão irritada que ela desce e fala Você bateu no meu carro e começa a agredir a outra pessoa até a morte. Tem reportagem em balança? Hermelino Souza Silva Neto, de 59 anos, morreu depois de ter sido espancado após um acidente de trânsito. Segundo o que foi apontado na inquérito policial, não chegou a ter nenhum entreveiro entre os dois. Foi uma agressividade praticamente gratuita contra o senhor Hermelino em razão do acidente de trânsito. Anderson Oliveira da Silva, de 37 anos, é o autor das agressões. Hermelino passou de carro por uma lombada e bateu na traseira do veículo de Anderson. Anderson desceu do carro e começou a espancar Hermelino. As agressões foram registradas por motoristas que passavam pelo local. Algumas pessoas até tentam conter Anderson, que volta para o carro depois que Hermelino fica desacordado. Tão logo houve o acidente com o veículo da vítima, o autor desceu do seu veículo e já foi em direção à vítima, o senhor Hermelino. Na oportunidade, ele acabou batendo a cabeça do Hermelino ao chão, deu alguns chutes nele. O vídeo que há do momento mostra uma agressividade bem exacerbada do autor. O agressor foi preso em flagrante por lesão corporal grave. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. Agora, após a morte de Hermelino, Anderson deve responder por homicídio qualificado consumado. Gente, casos como este se repetem pelo Brasil. Você não imagina quantas chamadas a polícia tem por dia. Outro dia eu fiz uma reportagem, eles estavam recebendo 200 ligações por dia de briga de trânsito. A pessoa tem que refletir, resolve, chama as autoridades. Você vai trocar um problema pequeno por um problema enorme. Falta bom senso, né? Bom senso. Senso completo. E você pode ver que o chefe às vezes ouve tudo, mas se você esbarrar no carro dele... Pelo amor de Deus, tem briga até o ano que vem. Olha, uma loucura. Tem um provérbio que eu carrego comigo. A palavra branda desvia o furor. É isso que a gente tem que fazer. Resolve da melhor maneira possível, tranquilo. Eu sei que às vezes a pessoa fica ali nervosa, irritada, tensa, mas não pode. Tem que resolver da maneira... A tua vida é o teu bem mais precioso.